E o Guraça deixou para mim falar da vitória. Acho que uma vitória sempre é boa, sempre é importante. Até para confirmar mais uma vez o trabalho que vem sendo feito aqui. Fico feliz por isso, porque se houvesse uma derrota hoje aqui, de repente poderia se falar que Santa Cruz só ganha por cima pequeno e não ganha clássico. Enfim, porque é dessa maneira que acontece, mas eu sou muito consciente, o Zé, o presidente, é muito consciente do trabalho que está sendo feito. A vitória só vem nos fortalecer mais, sabe? Vem nos fortalecer mais para a gente dar oportunidade desse trabalho. Porque o meu modo de ver futebol está sendo muito bem feito durante um ano e cinco meses. Onde foi muito questionado, lógico, sem dúvida nenhuma, o jogo contra o Peharol. E aí eu sempre frisei que você não pode dizer que o treinador é o melhor porque ele ganhou sete jogos agora seguidos. Também não pode dizer que ele é o pior, como se não quer, não tenha pior, porque perdeu do Peharol. Eu acho que o trabalho tem que ser avaliado por uma sequência de resultados. E a nossa sequência aqui no Santa Cruz, eu acho que é uma das mais vitoriosas dos últimos tempos. No momento que o Nauk impressionava no segundo tempo, técnico Zé Teodoro e você escalaram aí, Fábio Recife está a entrar no jogo. Isso é uma modificação arriscada, certamente? Olha, eu estava lá em cima do camarote conversando com o Zé e aí quando a gente estava tomando o sofô, a torcida começou a gritar por bala, né? E você fica numa situação muito complicada. Assim, a gente fica mais tranquilo porque a gente trabalha com o que a gente vê o dia a dia. Aí eu vou fazer uma pergunta a você. Quem segura a melhor bola na frente, Flávio ou o Carlinho Bala? Quem tem mais velocidade dinâmica ali na frente, Flávio. E movimentação, Flávio ou Bala? É o Flávio. Agora, de repente, a gente toma um gol e chama o atrasador de burro. Mas a gente trabalha, como eu te falei, com aquilo que a gente vê o dia a dia. Aqui a gente não está para dar preferência ao A ou B, aqui a gente está para dar preferência ao Santa Cruz. E muitas vezes o torcedor não entende, muitas vezes quer um determinado jogador, né? Como é o Léo, como é o Bala, como é o próprio Renatinho. Só que a gente, no dia a dia, a gente sabe quem está em melhores condições, né? E o torcedor não vem aqui para ver. Mas a gente é assim, a gente entende o torcedor. É paixão, é emoção. Só que aqui a gente tem que trabalhar com a razão. A gente não pode trabalhar com paixão nem com emoção. A gente tem que trabalhar com a paixão de gostar de fazer o que a gente faz. Agora, com a razão de botar em campo aquilo que a gente acha que vai ser o melhor para determinado jogo. Sandro, esse controle do cartão amarelo, o Santa Cruz ficou indeciso. Ele foi perguntar ao 4-1 por que a expulsão do Anderson Pedro. Ele não tem esse controle antes do jogo? Não, a gente viu que o Anderson tomou o cartão, né? O primeiro cartão. A gente até pensou em tirar ele, né? Só que a gente sabia que o Náutico ia colocar mais meio ofensivo no jogo quando a gente mudasse essa espécie. Como aconteceu, botou o Filipe lá no lado de cima de Renatinho. Se a gente tivesse jogador de marcação, teria jogado lá em cima dele. Só que a gente já tinha feito as três substituições. Não tinha jogador de marcação no banco, a não ser o Léo, que não é um tomo marcador assim. Então, a gente preferiu segurar o Anderson. Agora, no meu modo de entender, o Anderson não fez tantas faltas no jogo. E tinha tomado o cartão. E logo na segunda falta que ele fez, tomou o primeiro. Uma falta que ele não deu, nem foi falta. Foi uma bola normal. Agora, expulso sim, teria que ser o Derley pela falta que ele fez no campo. Mas vamos deixar a arbitragem de lado. Acho que a arbitragem foi muito pressionada, principalmente pelo time do Náutico. Não reclamando muito. Mas faz parte. Acho que a gente tem que ter consciência de quem está fazendo isso. A gente tem aqui muita tranquilidade. A gente tem o controle do que está com o amarelo, quem está. Só que a gente tem que jogar cada jogo como se fosse uma final. A gente não pode poupar o poupar a vida. A gente tem que botar realmente para vencer o jogo. O Sandro, ano passado o Santa Cruz foi vitorioso de uma forma, de um jeito de jogar. Aquele método de esperar o adversário e pegar ele no erro. Hoje o Santa Cruz se comportou dessa forma no clássico contra o Náutico. Esperou o Náutico e atacou o Náutico no momento certo. Daqui para frente o Santa Cruz vai voltar daquela forma que foi vitoriosa em 2011. Principalmente porque tem uma reta final com jogos, com equipes de peso importante na competição. Como o Sport, Náutico, o próprio Salgueiro. A gente joga sempre de acordo com o adversário. O time do Náutico tem volantes como o próprio Deleu, como o próprio Eli Carlos, o Lennon também. São jogadores que saem muito. A gente gosta de jogar, na verdade, com um volante em dois meses. Para poder ir para a segunda adversária. Foi nas finais do Pernambucano no ano passado. Para poder ir para o Sport, quanto o próprio São Paulo aqui. A gente jogou somente com o Everton Senna de volante. E jogou com o Nathan e o Everton, de meia e dois atacantes. Então a gente joga sempre dessa maneira. Só que o Náutico joga de uma maneira muito diferente. Nós jogamos com três volantes que saem muito. Então a gente teria que segurar mais um volante. No caso foi o Chicão, que também tem uma certa qualidade. Mas é mais volante do que meia. E não é que a gente jogue com essa proposta, não. A gente teve a proposta de jogar recuado. Foi o Náutico que realmente tomou as ações no jogo. Começou a tocar a bola agora. Um domínio falso. Um domínio de toque de bola para o lado. Onde não agrediu o Santa Cruz. Não finalizou o primeiro tempo. E no segundo tempo também. Mesmo com o jogador a mais, não tiveram brecha nem oportunidade para finalizar no gol. Porém, esse é o melhor momento. E eu acho que a melhor chance do primeiro tempo ainda foi no Santa Cruz. E para ser bem sincero, eu não gostei do clássico. Eu acho que é um clássico muito apenho do que poderia ser. Eu acho que é um clássico muito amarrado, muito preso. Mas o importante é a vitória. E a gente sabe que o segundo lugar hoje é muito importante para o Santa Cruz. E a gente vai buscar essa classificação em segundo e primeiro lugar ainda. Sandro, você é um jogador, hoje é auxiliar do Zé Tudor e acompanha o futebol de dentro e de fora, em todas as faces. Você acaba de dizer que o clássico não foi um clássico bom. O do domingo passado foi pior ainda. Pelo menos essa é a minha opinião. O que está acontecendo com o gol pernambucano que não está produzindo bons clássicos? A gente vai ver se você não é explotar uma série C, esporte não é uma série A brasileira. Olha, eu vou te ser bem sincero. O que acontece é que os treinadores aqui de Pernambuco, eles são muito pressionados nos clássicos. E aí você pode jogar tudo a perder por causa de um clássico, mas você perde. O Santa Cruz a gente não trabalha dessa maneira. Eu vou te ser bem sincero. A gente trabalha com a consciência muito grande do nosso presidente, que depois daquela derrota contra o Piauí, muita gente queria mandar o Zé Tudor embora. E ele segurou o tempo todo o Zé Tudor e eu acho que fez a coisa certa. Como eu te falei anteriormente, não é a derrota daquela que vai dizer que é o trabalho do treinador. Eu acho que o trabalho foi muito inteligente do presidente de permanecer com o Zé Tudor e permanecer com a comissão técnica, com o Zé Tudor, com todo o pessoal, porque o trabalho tem sido feito há um bom tempo. Então, os técnicos da Tinha jogam muito pressionados, porque se perde o clássico, joga tudo por lado abaixo do trabalho que está sendo feito. Você veja bem, o Valdemar, se fala muito, se falava que se perdesse o clássico, eu acho que o Nauta se falava para ele teria um erro muito grande, mas o Zé Tudor desse modo. O cara vem com uma sequência muito boa de bons resultados. Então, o cara que tem 30 a 35 jogos dentro do Zé Tudor sem perder, e lá mesmo é vaiado, o time é criticado, o Nauta por lá dentro, então isso é muito complicado. Então, e às vezes entra um pé clave. Aquele jogo eu assisti, também porque eu sabia que a gente ia jogar contra o Nauta. E eu vi os dois treinadores, não vou falar medo, mas com receio muito grande de perder o clássico para não ser criticado no dia seguinte pela imprensa ou ser pressionado pela diretoria. Isso eu estou te falando, não como com o São Técnico de Santa Cruz, eu estou te falando, como você perguntou, como meio jogador, como uma visão do futebol que eu tenho essa, que aqui em Pernambuco, em Recife, e aqui em Pernambuco, no caso em Recife, são os três grandes aqui, os três treinadores aqui jogam muito pressionados no clássico. Então, muitas vezes eu fico com medo de arriscar, isso é uma realidade. Sandra, você perde quatro jogadores para a partida do América no próximo domingo. Seria a hora de poupar também outros jogadores, dar oportunidade a Bala e a Léo, que não vem atuando 90 minutos? A gente, na verdade, a gente precisa somar pontos, né? Não estou falando que botando o Léo e o Bala a gente vai perder, porque realmente a gente tem um elenco hoje, graças a Deus, graças a Deus, de muita qualidade, né? Que você tira A, tira B, e os jogadores que estão saindo também não reclamam, porque sabem que isso é para o bem do time. De repente o Chicão jogou hoje, de repente no outro Chicão, no outro jogo o Chicão já não cabe, cabe um Léo, cabe um Bala. Enfim, a gente trabalha dessa maneira. Então a gente sabe que há esse jogo contra o América, é um jogo importante. O América empatou hoje fora de casa, contra o Central, no Caruaru. Então, está rebaixado já, mas vai vir aqui no Arruda para querer complicar. E a gente, os mesmos três pontos do Nau, tem o mesmo valor dos três pontos do América. O Santa Cruz ainda tem esse jogo contra o América e tem mais um clássico. O Salgueiro, que está nessa briga também para chegar na segunda colocação, vai disputar jogos com equipes intermediárias. Qual o ponto de diferença que o Santa Cruz tem agora para o Salgueiro? Dá para o Santa Cruz manter essa segunda colocação até o final dessa primeira fase? Você acredita nisso? Não vai ser fácil, né? Como você falou, a gente é jogo contra o América, tem um jogo chato, mas a gente tem todas as condições, vamos ser bem realistas de vencer o América. Mas nós temos um clássico fora contra o Sport, onde pode decidir até o primeiro lugar. E a gente vai buscar esse primeiro lugar e a gente vai buscar essa segunda colocação, porque a nossa meta aqui, junto com os jogadores, é de tentar recompensar o prejuízo do tempo. E muita gente se falou do prejuízo do tempo por causa do jogo do Atlético Mineiro, que não vai acontecer na Copa do Brasil, porque a gente perdeu o campo do Atlético Mineiro. Então, a gente vai querer cobrir isso, porque vai ter o show aqui no Arruda. E se a gente ficar em terceiro e quarto, a gente não pode jogar em casa. Então, a gente jogando o primeiro jogo fora, a gente tem um jogo de volta em casa com uma renda de 45, 50 mil pessoas. Então, é isso que a gente está tentando fazer para amenizar ou até para zerar o prejuízo que todo mundo falou que a gente deu. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo que a gente vem dando uma sequência de bons trabalhos ao Santa Cruz. Então, acho que o ano passado foi muito bom, foi excelente, muito dinheiro no clube, mas para liquidar dinheiro, para pagar jogador em dia, como foi para. Então, a gente tem esse compromisso com o Santa Cruz, com o presidente, de se esforçar ao máximo para trazer essa renda de volta, no caso, no acidente de final. Então, a gente tem um pouco. Então, a gente tem um pouco.